Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, tanquinho e tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra senhor tanquinho ou digitar no Google YouTube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Olá tanquinho, olá tanquinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde a gente vai destruir mais mitos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre se o sal e o sódio fazem mal e sobre sal rosa e sal do Himalaia. Quanto você tem que comer de sal e de sódio, quanto é seguro, quanto faz mal, quanto é muito, quanto é muito pouco e o sal rosa, sal do Himalaia, sal integral, sal marinho celta é bom para você? E como que isso pode fazer mal para você? Então deixa o seu like já agora para ajudar o nosso canal a crescer e atingir cada vez mais gente com as verdades sobre alimentação e assiste até o final para você saber a resposta de tudo isso. Então vamos começar falando se ingerir muito sódio é perigoso. E na verdade, ingerir muito sódio pode realmente ser perigoso e te levar à morte. Mas o primeiro ponto é a gente saber, o que seria muito sódio? Certamente muito sódio não é o que acontece quando você come comida de verdade e tempera a sua comida com sal a gosto. A fonte principal de sódio da alimentação da maioria das pessoas é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. E se você utiliza esse sal para cozinhar, para temperar e você usa isso até a comida ficar com um sabor que está bom para você, provavelmente você não está consumindo muito sódio. Você só estaria... Para consumir muito sódio, você teria uma comida praticamente intragável, de tão salgada que ela ficaria. E mesmo nesses casos, provavelmente não seria uma quantidade que te levaria à morte. Talvez prejudicasse bastante, mas não seria o caso extremo de levar à morte. Porém, tem um jeito que é muito fácil de fazer se você quiser consumir muito sódio e não ficar intragável, porque é comendo comida processada. Isso porque em vários alimentos processados, são misturados corantes e aromatizantes, e sódio e açúcar e gordura, de uma certa forma, que te deixe viciado. Que um reforce a parte boa do outro, mas eles não sejam exageradamente doces, nem exageradamente salgados. É feito mesmo para te viciar. São os alimentos hiperpalatáveis, porque eles criam sabores que não são disponíveis na natureza. Não são os sabores com os quais a gente evoluiu comendo. Estão acima da nossa capacidade normal de degustar. Por isso são hiperpalatáveis. Nesse caso, é muito fácil consumir muito sódio, porque você não percebe. Seu corpo não tem um sinal de que a comida está super salvada para fazer você parar de comer eles, porque está com muita soja. Então, nesse caso, você colhe os malefícios do açúcar, que estão nas alimentas, e os malefícios do excesso de soja, que também vai ter se sua alimentação for baseada nisso. Mas então, quanto sal a gente pode comer de maneira segura? Basicamente, conforme a gente falou, você pode temperar sua comida à vontade. Você pode colocar sal até você achar que ela está gostosa. Seja na hora de cozinhar, seja no seu prato, você pode regular essa quantidade até ficar do seu agrado, sem se preocupar em se prejudicar com o sal. Até porque, como a gente falou, só temperando assim você não vai consumir muito sódio. E, na verdade, em alguns casos, as pessoas até têm que aumentar a ingestão de sódio. Por exemplo, no caso da gripe low carb, né? Que é aquela adaptação do nosso corpo quando a gente está nos primeiros dias da dieta baixa em carboidratos, e a gente acaba eliminando muita água e muitos sais minerais. Nesses casos, pode ser interessante até aumentar um pouquinho a ingestão de sódio e de outros sais minerais para ajudar o nosso corpo a encontrar o equilíbrio mais facilmente. Mas então, se o sal não é perigoso, por que eu sempre ouvi falar que tinha que ter medo do sal, de sódio especificamente? Tem duas facetas nessa resposta. A primeira é de acordo com as evidências científicas. Porque quando a gente conversou com o Nutri João Gabriel sobre isso, a gente teve uma episódio de podcast com ele sobre sal e índice glicêmico, vou deixar o link aqui na descrição, e ele falou uma frase que eu acho que resumiu super bem, que é O sal é uma das poucas coisas na nutrição em que toda a evidência aponta para o mesmo sentido. Ou seja, tem muita polêmica de low carb, low fat, índice glicêmico alto, baixo, tem um monte de vegetarismo saudável, carne faz mal, tem muita polêmica. Mas o sal não é uma dessas polêmicas. Toda a nutrição, toda a evidência a respeito disso na nutrição é bem consistente. E ela diz para a gente não ter medo do sal. E a segunda faceta é que muita gente tem medo por causa das recomendações oficiais de órgãos como a OMS, que aparentemente não levaram as evidências científicas em consideração para criar suas diretrizes. Vamos falar um pouquinho dessas diretrizes agora para você entender de onde que vai vir os números que você escuta por aí nas notícias, nas manchetes, e por que que não faz mal comer sal à vontade. O primeiro ponto que a gente tem que elucidar aqui é que quando a gente fala em sal, a gente está falando em cloreto de sódio. Então, as recomendações são com relação à quantidade de ingestão de sódio. Por isso, é importante a gente notar que, dada a quantidade de sal, vai ter apenas uma parte do seu peso que vem do sódio. E essa parte é de 40%. Portanto, 10 gramas de sal vão ter 4 gramas de sódio, ou seja, 4 mil miligramas. E a OMS diz que a gente pode consumir até 2 mil miligramas de sódio, ou seja, só 5 gramas de sal de cozinha. Isso é praticamente uma colher de chá por dia, o que é bem pouco, né? Mas as evidências científicas apoiam essa recomendação de 2 mil miligramas de sódio por dia? Na verdade, não. A gente percebe que em indivíduos normais que não são hipertensos, apenas comer mais sódio não leva à hipertensão. É isso que os estudos mostram pra gente. Além disso, é verdade que a pressão arterial pode diminuir se você reduzir o sódio da dieta. Porém, essa diminuição não leva a menos mortes, a menos desfechos duros, né? Menos mortes e acidentes cardiovasculares do que uma dieta alta em sódio. Ou seja, você diminui a pressão, mas você não morre menos por causa disso. Então, você vai ter um desfecho e um substituto, como o doutor José Neto disse em nosso podcast, de diminuir a pressão. Legal, diminuiu a pressão, mas o que você quer com a diminuição da pressão? Você quer menos mortes por acidentes vasculares, não é isso? E se esse número não muda, tanto faz se você diminuiu a pressão, porque o número de mortes não diminuiu. Então, é o seguinte, com muito, muito sódio, a mortalidade aumenta. Mas com uma certa quantidade de sódio, a mortalidade é a mais baixa possível. E com pouco sódio, menos do que esse patamar, ela não é estável, ela é maior de novo. Então, consumir muito pouco sódio mata as pessoas mais que consumir uma quantidade adequada. E quanto é essa quantidade adequada? Bom, o número que seria ideal da ingestão de sódio seria algo entre 3 mil miligramas por dia e 6 mil miligramas por dia. Dentre esse número, é a faixa ideal de consumo. Então, com menos do que isso, as pessoas morrem mais. E com mais do que isso, as pessoas tendem a morrer mais também. Então, a faixa ideal com menos mortes seria entre 3 mil e 6 mil miligramas de sódio por dia. Ou seja, algo entre 7,5 gramas de sal e 15 gramas de sal por dia. Isso quer dizer que o gráfico tem uma curva em U, no qual tem uma parte mais baixa no meio e ela aumenta para as pontas, certo? Igual a letra U. Mas a graça de tudo isso é que 90% das pessoas naturalmente já come algo entre 6 e 12 gramas de sal por dia. Que é bem no meio dessa faixa aí, de 7,5 a 15. Ou seja, a maioria das pessoas naturalmente já come sem ter que se esforçar, sem ter que pesar o sódio, sem ter que medir naturalmente. Elas já comem a quantidade perfeita para morrer menos por dia. Ou seja, a natureza não é burra. A gente chegou até aqui sem pesar o sódio, sem pegar uma colher de chá por dia e comer comida sem graça. A gente chegou até aqui, a nossa espécie humana evoluiu e chegou até esse ponto sabendo quanto o sódio precisa comer. Nosso corpo tem mecanismos para identificar essa quantidade. Quando tem muito pouco sal, nosso corpo tem vontade de colocar mais um salzinho na comida. E quando tem muito, nosso corpo acha entragável. Então, como que você come menos do que isso? Se forçando, seguindo as diretrizes. Você vai conscientemente comer uma comida com menos sal. E como que você come mais do que isso? Comendo coisas que a gente não evoluiu comendo. Que é o que o Rony falou lá no comecinho, os alimentos hiperprocessados, os alimentos hiperpalatáveis, que mascaram o sabor do sódio e que com isso quebram esses mecanismos do nosso corpo para identificar que tem sódio demais ali. Resumindo, se você é uma pessoa saudável e você come comida de verdade, então você pode usar sal até você deixar a comida do seu agrado. Não precisa comer comida em soça e muito menos comer comida muito salgada. Dito isso, vamos falar agora do sal de malaia ou do sal rosa ou de qualquer outro tipo desses sais mais caros e que estão virando moda agora. A verdade é sobre o sal rosa, sal marinho, sal celta, flor de sal, sal negro, tem muitas variações de sal, mas a verdade é uma só. Esses sais são vistos como mais saudáveis porque, teoricamente, eles apresentam mais nutrientes do que o sal refinado comum que a gente usa na cozinha no dia a dia. Justamente por não serem tão refinados quanto o outro. E existe um estudo que realmente comparou as diferenças de concentração de nutrientes, minerais, etc., em cada um desses tipos de sal. E o sal rosa, por exemplo, tem mais nutrientes do que o sal de cozinha. Isso é verdade. Porém, o que não é verdade é que essa maior concentração de nutrientes faça qualquer tipo de diferença para a sua saúde. Aí a gente tem dois pontos. O primeiro é que, se você depende de algum desses sais para retirar nutrientes para a sua alimentação, meus pêsames, sua alimentação não está adequada, você tem que rever a sua alimentação. O sal é para ser um tempero e não uma fonte de nutrientes. Além disso, você nem conseguiria corrigir deficiências da alimentação com o sal. Justamente porque a quantidade é tão pequena que não faz diferença nenhuma. Você teria que comer um quilo de sal para ter uma quantidade significativa de algum nutriente, como o magnésio, por exemplo. Mas aí você cairia no problema de estar consumindo sal em excesso. E você morreria pelo sal em excesso muito antes de conseguir quantidades significativas de algum desses ditos nutrientes que tem nesses sais. Ou seja, resumindo esse primeiro ponto, o sal, seja rosa, seja branco, seja na cor que for, do tipo que for, de onde vier, ele é uma boa fonte de um único nutriente, o sódio, que representa 40% do seu peso, como a gente falou anteriormente. E quem tenta propagar os benefícios desse tipo de sal é justamente quem tem lucro com a venda deles. Ou as agências de marketing que trabalham com essas pessoas. Porque nenhum estudo mostrou que isso realmente ajuda as pessoas a ter uma melhor saúde ou emagrecerem. Até porque não tem como o estudo provar isso, porque eles não têm, como a gente falou, quantidades significativas de nutrientes. E outra coisa, muitas vezes as pessoas que dizem que emagreceram ou ficaram mais saudáveis quando passaram a consumir esse sal, é porque junto com o consumo desse sal, elas adotaram outras coisas saudáveis em suas vidas. Dificilmente, alguém só muda o sal e tem uma grande melhora de saúde. A pessoa, quando pensa em mudar o sal, quando ela está buscando uma melhora de saúde, ela faz várias alterações, tudo ao mesmo tempo, geralmente. É difícil separar as variáveis. então ela muda a alimentação, ela come menos açúcar, ela entra na academia, ela começa a caminhar mais, ela troca o sal também. Ela pode achar que foi o sal, mas na verdade, provavelmente não foi. Além de ter toda uma aleatoriedade. Se ela estava ruim, tem chance de o corpo dela conseguir sozinho se curar, melhorar, com outra infecção, por exemplo, e ela atribuiu ao sal, porque foi a intervenção que ela fez. Mas não quer dizer que tenha sido ele responsável por essa mudança. Afinal, a ciência não prova isso, não tem como a gente dizer que foi o sal, porque a ciência não apoia isso, não tem como. Porque a gente queria agradecer o outro João Gabriel, que foi quem inspirou esse vídeo aqui para a gente, porque a gente conversou sobre isso no nosso podcast, ficou muito, muito bom e a gente quis que esse conteúdo especial tinha mais pessoas como você. Então, três coisas antes de finalizar esse vídeo. Se você é comprometido com sua saúde, então deixa o seu like, assiste o vídeo que a gente separou para você aqui do lado e se inscreve no nosso canal ali no Tanquinho. A gente publica vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. É isso aí. Se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de Rembrandts. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. do Sr. Tanquinho.